Música Mais um homicídio foi registrado pela polícia militar no município de Rolim de Moura. Dessa vez, o crime aconteceu no bairro Bom Jardim, onde um homem foi executado a tiros. O fato aconteceu aqui no cruzamento da rua Afonso Pena com a avenida 7 de setembro. Segundo informações da polícia, o jovem caminhava por aqui quando foi surpreendido por um homem em uma motocicleta que atirou 11 vezes. Nove disparos acertaram a vítima, que morreu na hora. Até o momento, a vítima ainda não foi identificada. A polícia militar foi acionada e fez o registro da ocorrência, além de realizar diligências pela cidade em busca do acusado. Uma equipe da perícia técnica também compareceu no local. A maioria dos tiros atingiu a região das costas. O corpo da vítima foi liberado para a funerária de plantão. Música O corpo da vítima foi liberado para a funerária de plantão. Música O corpo da vítima foi liberado para a funerária de plantão. O corpo da vítima foi liberado para a funerária de plantão. O corpo da vítima foi liberado para a funerária de plantão. O corpo da vítima foi liberado para a funerária de plantão.